E aí players, trazendo hoje Downblade, já deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias, e vamos jogar. Eu já criei uma personagem aqui, uma assassina, vamos lá jogar com ela então. Beleza. Aqui temos um ataque, um ataque mais básico, temos aqui outro skill, já usei. Dá para dashar. Mantenha o olho na mana e na vida. Tá. Dá hora, o jogo é manual, não vi nada de automático. O que será que é esse negócio no chão aqui? Bom, não sei, né? Aqui tem um negócio de mana. Achei ouro. Um pouquinho de vida também. E tem outro negócio cinza aqui. Será que está bugado aí o game? Eu acho que está bugado. Deixa eu ver, não tem nada aqui para selecionar. Tem alguns status ali. Tá. Vamos dar mais uma volta aqui. O jogo parece legal, mas parece que está bugado também. Não dá para descer ali. Aqui tem essa pedra aí, né? E... sei lá. O que tem para cá? Pedra, árvore. Bom, pelo menos deu para a gente ver mais ou menos como que é. Eu estou jogando no emulador aqui de Android BlueStacks. Talvez seja por isso que esteja bugado. Já aconteceu antes de alguns jogos bugarem. No celular aí deve ficar normal. Depois eu vou testar no meu celular também. Já está bugado mesmo, porque eu estou tentando de tudo aqui. Não acontece nada. Então é isso aí, players. Esse foi downblade, valeu, falou e... Até mais. Até mais.